Instituto Nacional Combate a HIV Sida resiste a casos HIV Sida e a território nacional. Ramuto Crião e de Atosualo Recém. Sexta-feira, Instituto Nacional Combate a HIV Sida Ramuto com serviços do município Dili socializa o processo de transmissão mora-sahivicida no Nínia Prevenção da Estudante Sida e a Escola Colégio São João Paulo II e a B2 Becora Dili. O representante Instituto Nacional Combate a HIV Sida Inocencio da Silva Batista informa de que o Timor-Leste resiste a HIV Sida e a território nacional. Ramuto Crião e de Atosualo Recém. O número 9 é Atosualo Recém. O processo de tratamento saudade do Instituto Nacional Combate a HIV Sida. Serviço Ramuto do Ministério Saudade no ONZ Estrela Ples. Onde a B2 Becora Dili se deram o tratamento. A B2 Becora Dili está atingindo o registro do Ministério da Saúde. O Brasil de 1830. O Brasil de 4 anos. O Brasil de 192. O Brasil de 307. O Brasil de tratamento. Eu sou o Instituto Nacional do Instituto de Atenção Primária. Eu sou a formação, conhecimento, conheço o vírus, não uso condom. Chefe do Departamento de Serviços Saúde do Município Dili, Agostinho Bonifácio, informa. Ato prevê a transmissão na IV-SIDA, o Ministério Saúde continua a fazer a informação que foi ensinada, não compreende o processo de transmissão na IV-SIDA, não discrimina, não é afetado, não mora. Mas isso é um combate, isso é um trabalho de transmissão, não é afetado, 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 não é afetado. Chefe do Conselho Estudantil, Escola Colégio São João Paulo II, Sanásia Belo, considera socialização com a prevenção na IV-SIDA e a escola, não é importante, não é afetado, 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 não é afetado. O Instituto Nacional do Instituto Nacional do Combate a IV-SIDA, o município, não é afetado, 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 não é afetado. É afetado, não 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 é afetado,